O período de reprodução dos peixes, a Piracema, chegou ao fim. Teve aumento no número de multas e também de apreensões aqui na região. Hoje pela manhã, nossa equipe acompanhou uma fiscalização no Rio Grande. Por quê, gente? Porque quem for pescar, mesmo com o fim da Piracema, tem que seguir algumas regras. Dá uma olhada. Logo no começo da manhã, muitas embarcações estavam à beira do Rio Grande. Pelo menos 1.500 pescadores desceram o rio no primeiro dia da liberação da pesca depois do fim da Piracema. Nós vamos tentar pescar, não sei se tem peixe. Peso, certo, né? Respeitar, né? Não pode fazer a pedação aí, porque senão daqui a uns anos acaba, né? Os rios da região de São José do Rio Preto fazem parte da bacia do Rio Paraná. Por aqui, a Piracema vai do dia 1º de novembro até 28 de fevereiro. Nesse período, várias restrições garantem a reprodução das espécies. É bom para recuperar o que pegou durante o ano. Então, é importante. Eu acho que faz parte do ciclo do peixe, né? A gente preserva para poder pescar novamente. Durante esse período, a Polícia Ambiental fiscalizou 189 cidades das regiões norte e noroeste do estado de São Paulo. O resultado parcial da operação mostra que os policiais recolheram mais de 7 mil metros de rede, quase 2 mil a mais que a operação 2016-2017. O número de peixes apreendidos mais que dobrou. Saltou de 321 quilos em 2016 para 671 nesta última operação. Nesse trecho aqui do Rio Grande, entre Orim de Uva e Issem, está liberada a pesca, inclusive a pesca de espécies nativas. Mas quem vier para cá ainda precisa respeitar uma série de regras. O capitão D'Alec vai falar delas para a gente. O que o pescador ainda não pode fazer, mesmo fora do período da Piracema? Temos duas principais regras agora nesse período de pesca aberta. Que é o tamanho mínimo de captura de cada espécie. Cada espécie tem o tamanho mínimo de captura. Além disso, a quantidade de pescado a ser capturado. O pescador amador que vem aqui pescar por lazer, por desporto, só pode capturar 10 quilos, mais um exemplar de pescado nativo aqui da Bacia do Paraná. Também continua proibida a pesca a 1.500 metros das barragens. Seguindo as determinações, é só aproveitar. Está liberado então? Está liberado esse aqui, está no tamanho correto de captura. Esse vai para o almoço hoje? Esse vai.